Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lelê do Lelê com Criando o Universo e hoje eu tô dando uma passadinha para conversar com vocês em relação às redes sociais, em relação a devo ou não excluir ele ou ela das minhas redes sociais e a resposta é não. Se você ainda tiver interesse nessa pessoa, não exclua e não bloqueie. Fica muito chato quando você desenvolve um papel da irritadinha ou do irritadinho. Eu vou lá, excluo, aí depois eu vou e adiciono, aí eu excluo de novo, aí depois eu mando convite de novo, aí eu bloqueio no WhatsApp, aí depois eu desbloqueio no WhatsApp, aí eu excluo do Facebook, depois eu peço o convite de novo. Isso é muito chato. Isso desenvolve uma coisa que você, ao olho do outro, fala lá, tá me excluindo de novo, daqui a pouco vai pedir convite de novo, daqui a pouco vai querer me adicionar de novo. Você tem que estar bem certa ou certo das suas atitudes em relação ao relacionamento que você quer, porque é diferente quando você não quer. Quando você não quer e fala essa pessoa acabou pra mim, eu não quero mais saber, vida que segue é uma coisa. Aí você pode excluir das redes sociais, bloquear nas redes sociais. As redes sociais são suas coisas e você faz da sua rede social o que você quiser. Como você já não quer mais aquela pessoa, então você resolveu deletá-lo da sua rede social. Tudo bem, mas se você quer essa pessoa de volta pra você, se você quer essa pessoa na sua vida, não faz esse joguinho de excluir e depois você tem que ir lá pedir convite pra pessoa te aceitar de novo. As coisas que a gente normalmente ensina aqui pra você conseguir atrair de volta, pra você fazer a pessoa correr atrás de você e nenhum desses vídeos que eu gravei, eu falei pra você ter a pessoa pra você, você exclui ou bloqueia ela das redes sociais. Não, eu falei que você não pode estar disponível, você tem que mostrar o seu valor, mostrar que você não está ali pra hora que a pessoa quiser. Citei o exemplo do pastor e das ovelhas. Citei vários exemplos que faz com que você não seja a disponível, entendeu? Que você nem sempre está ali a previsível, que a hora que ele chamar ou ela chamar, você está ali pra ele ou pra ela. em nenhum momento eu falei, aí pra você mostrar isso aí, você exclua fulano ou beltrano das suas redes sociais. Gente, isso mostra uma pessoa intempestiva, uma pessoa que não tem controle emocional, uma pessoa vingativa que está querendo se vingar do outro, entendeu? Então, quando a gente está interessado em alguém, é claro que a gente vai ali escaltear, né? Olhar as redes sociais da pessoa. Se você exclui a pessoa pra depois fazer isso, é muito chato. Se você exclui pra depois ter que pedir convite de novo, é muito chato. Então, mantém o equilíbrio, porque você quer aquela pessoa. Então, o que eu explico é pra que você não esteja disponível pra aquela pessoa a hora que aquela pessoa quiser. Mas se você quer aquela pessoa pra você, você não deve, de verdade, excluir nem bloquear aquela pessoa nas redes sociais. Se não fica uma coisa tão feia, eu excluí, agora vou ter que mandar convite de novo. Ai, meu Deus, por que que eu fui excluir fulaninho? Agora vou ter que mandar convite de novo. Ai, meu Deus, por que que eu fui bloquear fulaninho no WhatsApp? Aí vai ter que desbloquear de novo. Com que cara? Não é tão chato? Parece que você tem dupla personalidade e o outro só fica lá do outro lado falando, ah lá, me bloqueou. Não dou uma semana, não dou 15 dias, não dou um mês pra que ela me desbloqueie ou ele me desbloqueie de novo. Então fica, quando você age assim, fica como se a pessoa estivesse no controle e não você, porque você está no descontrole. Porque como você quer aquela pessoa de volta, você não pode nem excluir nem bloquear ela nas redes sociais. Isso não atrai ninguém, entendeu? Só mostra que você é uma pessoa intempestiva, que não tem controle emocional, que ficou com raiva por causa de algo que viu e foi lá e bloqueou. Agora, voltamos lá, minha amiga. O meu amigo, se você não quer mais a pessoa, aí tanto faz, você pode excluir ou bloquear a pessoa ou não excluir ou bloquear a pessoa. Porque quando a gente não quer mais, então tanto faz ali. Mas se você resolveu falar, eu não quero mais fulano e agora eu vou tentar viver sem ele e não quero mais saber. Você tem que ter certeza absoluta disso, pra poder já não excluir a pessoa da rede social e depois passar aquele descontrole. E aí vem, pô, não acredito que eu fiz isso. Por que que eu fiz isso? E agora como é que eu vou pedir convite pra ele ou pra ela de novo? E agora como é que eu vou, que cara que eu vou desbloquear no WhatsApp e vou mandar uma mensagem de bom dia ou boa tarde, né? A louca ou o louco intempestivo, tá bom? Então preste bem atenção nos detalhes. Existe muita diferença de você estar magoada naquele momento de você não querer mais aquela pessoa. Então vá devagar aí com a dor, com o santo é de barro. Tem essa frase aí que muita gente fala e é verdade mesmo. Vai devagar com a dor, com o santo é de barro. Isso quer dizer que esse negócio que tem procissão, né? Que vai carregando o santo, ou a imagem e tudo. Então, tipo, tem que andar devagar, porque se o santo cai e não quebra, entendeu? Então é isso aí que, mais ou menos, que a ilustração, que a frase quer dizer. Vá devagar com a dor, com o santo é de barro. Então vá devagar aí com as coisas que hoje é A, amanhã pode ser B. Hoje você tá com raiva de fulaninho ou de fulaninha, mas amanhã essa raiva passa, ou de repente você fala, pô, não era pra tanto, pra que que eu fui explodir daquele jeito, tá bom? Então presta atenção aí e vamos agir com sabedoria, tá bom? Então, você não é obrigada a querer continuar num relacionamento, numa história que já não serve mais pra você. Mas aí você pensa direitinho e vai e exclui, mas aí você exclui de vez. Esse negócio de ir e vir, ir e vir, ir e vir, não agrega nada pra você. Não te faz ser uma pessoa positiva, te faz ser uma pessoa volúvel, mas não uma pessoa positiva, tá bom? Então tá, meus co-criadores maravilhosos. Um grande beijo pra vocês. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi nos comentários desse vídeo anterior que eu gravei, de como fazer a pessoa correr atrás de você. E algumas pessoas falaram, ah, mas aí se eu não ficar ali pra pessoa, a hora que a pessoa quiser, será que a pessoa não vai achar que eu não tô querendo mais ele? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? A pessoa só vai perceber que ela já não tem mais o controle da situação, que você não tá ali disponível pra ela. Agora, se você exclui a pessoa da rede social, mostra, a gente tem que, eu já, vê lá o meu vídeo da escassez, o vídeo que eu gravei da escassez. Você tem que ser escasso, mas não demonstrar, mostrar pra pessoa que você não quer mais ela. Você tem que ser escasso, você tem que mostrar que você não está mais disponível e não que você não quer mais aquela pessoa. Agora, se você corta a pessoa das suas redes sociais, se você põe uma parede na frente, você tá mostrando que realmente você não quer mais saber. Não estar disponível não é não querer, é simplesmente não querer a hora que a pessoa quer. Não estar disponível pra hora que a pessoa quiser, tá bom? Aos poucos, a gente vai aí engrenando e vai se acertando e essas dúvidas de vocês vão ser sanadas, tá bom? Então, vamos aí prestar atenção na mensagem e não confundir as coisas, tá? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, namastê, shalom, até o próximo vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram, eu estou como Lele Amora, arroba Lele Amora. No Facebook, tanto na página como no grupo, eu estou como Lele Cocriando Universo. E no blog, eu estou como Upalele Oficial ou Lele Cocriando Se você jogar no Google, você vai me encontrar. Se você quiser me mandar presentes, eu vou deixar minha caixa postal aqui na descrição do vídeo, tá bom? Como todos esses endereços das redes sociais, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus, namastê, shalom e até o próximo vídeo, tá bom? Nós nos vemos no topo. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.